Olha, a gente tá de volta ao vivo aqui com o nosso TVC, agora edição desta sexta-feira. Agora eu vou fazer o seguinte, você vai acompanhar comigo imagens. Você imagina, seu filho, pai, mãe, tô indo pra escola. Vai lá, vai estudar lá, meio-dia, às 5 horas da tarde. O moleque cara tá ali na escola. Aí de repente chega um vídeo no seu celular de que seu filho e sua filha tá aglomerado no centro da cidade, fora da escola, né, brigando. Você vai acompanhar comigo agora imagens de uma pancadaria generalizada. Isso aconteceu no centro aqui de Transagos. Olha a molecada brigando lá, ó, é soco, é pontapé. Essa molecada era pra estar na escola ou tá em casa, né? E aí essa pancadaria promovida por alunos da rede estadual de ensino. Depois que eles saíram da escola, que eles se organizaram, na Praça da Cascata, aqui no centro de Três Lagoas. Vocês estão vendo lá no fundo o monumento, né? Isso aconteceu na Avenida Rosário Pongro, ao lado ali da Feira Central. Organizaram esse encontro e foi ali que eles saíram na mão. Olha que absurdo. Lembrando que essa situação, né, uma situação bem parecida resultou na morte de um estudante que aconteceu em novembro do ano de 2023. Você lembra? Lá na Lagoa Maior, uma briga generalizada ali no período da noite que provocou um tumulto e a morte de Paulo Sérgio Ramos de 17 anos não foi diferente. Olha lá a molecada brigando. Olha lá, ó. Molecada brigando igual homem, igual, né, gente grande. Igual o pessoal aí do UFC lá, ó. Olha lá, ó. Brigando feio mesmo, ó. Se uniram. Ah, é, vamos brigar, vamos. Então vamos se reunir ali e vamos brigar. Agora, esses estudantes aí têm que ser identificados o mais rápido possível. Porque eu acho, na minha opinião, estudou, saiu, deu horário de ir embora, essa molecada tem que ir para casa. Não é para ir para a rua ficar brigando. Olha que vergonha, olha que vexame. Quando chegar na semana que vem, os pais desse aluno, né, forem chamados para ir lá na escola para estar conversando sobre isso, essa vergonha. Eu ficaria com muita vergonha. Eu sou pai de adolescente, eu tenho um filho de 16 anos. Eu sempre estou orientando ele, ó, sai fora dessa molecada. Sai fora dessa molecada. Molecada que não quer nada, molecada que não quer trabalhar. Tem muita criança boa, tem mais criança boa do que criança ruim. Mas para mim, um adolescente que sai de casa no intuito de brigar, bom adolescente ele não é. Não está sendo bom em casa, não está respeitando o pai, não está respeitando a mãe. Imagino eu, terminou a aula, para casa, quer sair? Sai, mas não vai para um encontro para promover uma briga. No ano passado morreu um menino de 17 anos. Essa molecada estava tudo junto aí, ó. Ah, vamos brigar, brigar, pronto, o menino morreu, perdeu a vida. Ontem poderia ter sido a mesma coisa. Às vezes a gente pensa que o nosso filho está estudando, está ali, ó, fumando, está ali bebendo, está ali promovendo briga. Então essa molecada vai ser identificada, vão responder, infelizmente os pais. Tem um pouquinho de parcela de culpa? Tem, porque, mas quando chega nessa idade aí, fica um pouco meio complicado. Mas a gente tem que saber onde nossos filhos andam. Matheus, põe para a gente mais uma vez essa molecada brigando aí, põe para a gente aí, porque é um absurdo. Acho que eu tenho que mostrar lá, ó. Você está identificando algum dos seus filhos aí, ó. Olha lá, a molecada promovendo briga. Isso não pode acontecer. Não pode, isso é um absurdo. O que é isso? Eu já até mandei mensagem para o meu filho, ele não estuda na, ainda não estuda na rede estadual ainda. Vai para o ano que vem. Você está sabendo disso aqui, Samuel? Samuel, ele já mandou o vídeo para mim. Ó pai, eu recebi esse vídeo também. Você imagina para o pai receber uma notícia que o filho está machucado, está em uma auxiliadora, está lá em um regional, está em um Cacemes, não sei, né? Mas está lá no hospital aí porque se envolveu em uma briga. Hã? Olha que absurdo. Molecada promovendo briga, gente. Isso aqui em Translagoas, em plena luz do dia, que absurdo. Tem que punir, tem que ter punição para essa molecada. Essa molecada tem que fazer algum serviço. Tem que colocar essa molecada para fazer algum serviço. Porque, ó, era para estar todo mundo em casa. Não era para estar nesse rolezinho promovendo briga aí não, viu? Mas, ó...